Ela diz que a mamãe é um super herói. Eu disse, ok, eu vejo você depois. A mamãe tem que ir para o trabalho e ela disse, quem você está lutando? Scarlett Johansson deu à filha o melhor presente do mundo. E apesar de ter escondido por um tempo, seu marido finalmente confessou tudo. Vamos ter um bebê. É muito emocionante. Colin Yost, que se casou com Scarlett em 2020, confessou que os rumores sobre a atriz eram verdade. Ela teve outro filho. Está bem, tivemos um filho. Ele se chama Cosmo. Nós o amamos muito. Agradecemos a privacidade e o respeito. Scarlett se escondeu das câmeras por um tempo, primeiro para se casar em total segredo. Nós tínhamos as máscaras que, sabe, Joe... Você sabe, 2021. Eu quero dizer, é estranho. Olhando para as fotos e todo mundo tinha que ser testado 100 mil vezes. Depois, para esconder a gravidez, que surpreendeu muitos fãs. Durante toda a divulgação de Viúva Negra, seu último filme com a Marvel, Scarlett deu entrevistas remotas, em que só mostrava dos ombros para cima em uma tentativa de esconder como seu corpo estava mudando para receber o segundo filho. Sim, a estrela já é mãe de uma menina chamada Rose Dorothy, que chegou ao mundo em 2014, fruto de seu relacionamento com o jornalista Romaine Doriac. Mas Scarlett não desejava ser mãe de novo por causa de todos os problemas que enfrentou depois do término com Romaine. Após pedir o divórcio, os tabloides não pararam de persegui-la, enquanto ela fazia tudo o que estava ao seu alcance para proteger a filha e mantê-la fora dos holofotes. Apesar de Scarlett estar acostumada a lidar com a imprensa, ela não quer que a filha seja exposta ao assédio da mídia. Eu vivo um estilo de vida bem baixo-chave, e eu sempre mantivei minhas cartas perto da minha esposa quando veio à minha vida privada. Quando ela se casou pela terceira vez, ela mudou de ideia sobre ter outro filho para realizar o sonho de seu marido, ser pai. Mas a filha de Scarlett se dá bem com o padrasto? Há vários relatos sobre a relação deles. Colin é uma ótima figura paterna para Rose. Ele ama brincar com ela, e ela é louca por ele. Isso indica que o comediante será um pai incrível, tanto para a primogênita de Scarlett, quanto para Cosmo, o primeiro filho que tiveram juntos. Agora, o futuro da atriz será longe da Marvel e dos filmes que a transformaram em uma super-heroína. Mas essa nova etapa, como mãe de dois, sem dúvidas, trará muita felicidade a ela. Agora entendemos por que ela não ficou calada com relação à peculiar estreia de Viúva Negra. O que você acha do segredo que Scarlett Johansson escondeu? Você imaginou que ela estivesse grávida? Abertura 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 Abertura